Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e hoje nós conversamos sobre a submetralhadora O Título, que é uma recompensa do evento atual, os jogos dos Guardiões 2023, e também uma arma que foi introduzida pela primeira vez no evento do ano passado, e ela só pode ser obtida durante este período dentro do ano. Também para aqueles que participarem do evento será uma arma bastante abundante, já que você pode obtê-la, por exemplo, depositando suas medalhas, acendendo os pilares, e também concluindo partidas dentro da playlist do evento dos jogos dos Guardiões. Então no vídeo de hoje nós vamos discutir o desempenho geral desta arma, e também quais são as melhores vantagens para ela, já que como você provavelmente vai coletar diversas cópias dela, desta forma você saberá quais delas guardar. Então primeiramente esta é uma submetralhadora na armação agressiva, e essa armação hoje em dia tem alguns exemplares bastante ilustres, como a Isselo e o Imortal. Armas que estão simplesmente dominando o jogo, independente do tipo de arma que nós estivermos conversando. A Banja já mencionou que especificamente essas duas que eu citei estão na mira dela, então é provável que nós vejamos alguns ajustes para elas, então o título pode acabar sendo uma boa substituta para essas armas caso você goste desse estilo de jogo. E o que torna elas tão especial, é o altíssimo valor de dano que elas proporcionam, aliado a um bom valor de alcance para as submetralhadoras. Além disso, assim como as que eu citei, o título nos traz um padrão de recuo intrínseco de 85, então facilmente, mesmo com o mod contra balanço de coronha, você consegue jogar este recuo para 100 para ter um coice perfeito. Então como esta é uma categoria extremamente dominante dentro do crisol, o time to kill que ela nos dá hoje em dia, tempo que você leva para eliminar os seus oponentes, é de 1.10 nos acertos corporais e de 0.77 nos acertos precisos. Então mesmo em disparos apenas corporais, esse tipo de arma ainda nos dá um desempenho extremamente competitivo. É uma arma fácil de usar, como eu já citei, com um bom alcance para as submetralhadoras e que vai eliminar seus oponentes com facilidade. Depois disso então, passando para as escolhas de vantagem, na primeira coluna nós teremos o movimento contínuo, detector de ameaças e redução dinâmica de oscilação, todas essas três visam melhorar o uso geral da sua arma e também são vantagens bastante agressivas, mas talvez para quem quer o foco mais dentro do PV, nós temos também o pugilista, que pode te auxiliar a ter o seu acesso ao corpo a corpo mais rápido. Na segunda coluna nós temos três vantagens de aumento de dano direto, acercado, a arma vorpal e o tapa e tiro, e cercado e tapa e tiro, bastante agressivas, vão exigir que você esteja em proximidade, que é justamente onde esta arma se sobressai. Uma arma vorpal entretanto pode ser uma boa ferramenta para atordoar campeões quando você alia esta arma a um mod contra campeão. Nós também temos o suporte repelente, que vai te conceder um sobrescudo de vácuo quando você elimina um oponente que está afetado por algum dos efeitos de vácuo, então o ideal é parear esta vantagem com qualquer efeito que conceda munição volátil para você, então a cada eliminação com munição volátil aplicada na arma, você vai conseguir este sobrescudo, o que vai ampliar significativamente e de maneira fácil a sua sobrevivência. E também nós temos o telêmetro, que pode ser um bom auxílio para o PVP, já que o aumento no zoom da arma influencia diretamente o alcance, então essa pode ser uma combinação extremamente cruel com esta arma. E finalmente algo bastante importante nas armas deste evento, elas vêm com o traço de origem exclusivo lutador de classe. Golpes finais com esta arma concede energia da habilidade de classe, então existe um breve intervalo entre você conseguir colher os benefícios desse traço de origem, mas ainda assim ele proporciona cerca de 10% da sua energia de classe de volta para você. Então dentro do jogo, esse é um dos traços de origem mais poderosos que nós temos. Então meus amigos, o título era uma boa submetralhadora quando ela foi introduzida no jogo no ano passado, e provavelmente no momento em que nós estamos agora é uma escolha ainda melhor. Não somente nós temos mais acesso a combinações que vão potencializar a arma, como também por diversos fatores, esta armação no jogo hoje em dia é extremamente poderosa. Então mesmo que você não pretenda participar longamente do evento, conseguir uma ou duas boas cópias desta arma pode ser uma boa ideia para garantir uma arma que hoje em dia traz um excelente desempenho. Por enquanto meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais este vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu! E aí E aí E aí Obrigado.